Sem tirar os olhos da tela, os mais de 330 reeducandos do Bloco 1 da Casa de Prisão Provisória assistiram ao filme Nada a Perder. Os presos ganharam pipoca e refrigerante. Uma estrutura de cinema foi montada dentro do presídio para levar àqueles que estão privados da liberdade a oportunidade de conhecer de perto a história de luta e superação de um homem que enfrentou vários poderosos. E hoje é um dos maiores líderes religiosos do mundo. Para esse pastor, essa é a chance que eles têm de poder sair um pouco da rotina do presídio. Ressocializar, né? Mostrar para o ser humano que não importa o seu passado. O passado está escrito, não tem como voltar mais atrás. Mas o futuro dele está aberto. Não é porque eles estão aqui que eles não podem mudar de vida, que a vida dele não pode ser transformada. Não só eles aqui, qualquer pessoa que esteja sofrendo. Essa é a oitava e última ala aqui da Casa de Prisão Provisória a acompanhar o filme. Até agora, mais de 2 mil reeducandos puderam assistir de perto o filme que conta a história do líder da Igreja Universal, o Bispo Edir Macedo. Daqui, o projeto segue direto para a penitenciária Odenir Guimarães. O diretor da Casa de Prisão Provisória diz que levar o filme, que ainda está em cartaz até o presídio, representa muita coisa. Significa promover a ressocialização, a reintegração social. Significa restaurar o ser humano. Significa restaurar o filme. Significa restaurar o filme. Significa restaurar o filme. Obrigado.